e aí galera bom vamos lá para o vídeo que eu falei que iria fazer né eu ia mostrar o emulador semu rodando um servidor com o meu servidor e vamos lá para a explicação aqui aqui embaixo tá olhem aqui o meu mouse isso aqui é um programa do próprio windows tá um gadget ele mostra aqui todos os cores do meu processador ok mostra aqui a memória que eu tenho eu tenho 32GB blá 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 está usando 7GB e pouco em conjunto com o windows no caso tá aqui também é outro gadget eu botei aqui da placa de vídeo tá podem ver que está usando 14 15% da memória da placa de vídeo ela está trabalhando a 70 75% da capacidade dela e vamos aqui também dentro do emulador eu coloquei o afterburn para mostrar todos os cortes do processador a memória ram que vocês eu acabei de falar né tá usando uns 7GB por aí o GL é o os frames né ela está trabalhando o emulador trabalha em cima de OpenGL tá aqui 60 frames aqui o primeiro é o primeiro é a placa de vídeo tá tá em 37 graus usando aí lá seus 50 a 70 por cento isso aqui é a memória dele tá eu não sei se o afterburn tá errado em comparação ao gpu meter né eu não tenho certeza porque no gpu meter tá falando que tá usando 200 e poucos só ok ok mas o que aqui é a temperatura do cpu da do processador tá esse segundo aqui e o resto são os cores tá porque que eu botei isso aqui né porque aqui você vê em número e aqui você vê em barra né a pera que aqui também tem os números tá independente disso eu deixei para vocês verem tá que o emulador pelo menos esse aqui ele não tá pedindo tanto processamento não é que ele não esteja pedindo processamento é o programador deixou só um core né mais funcional do que o resto entendeu 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 então multi core ainda não tá legal nesse processador é para quem tem um processador bom e com overclock alto tá vai ser mais compensador do que ter vários núcleos tá me entendendo é bom galera então é isso aí é como eu tinha prometido num 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 eu posso explicar uma resposta que eu dei né eu falei que eu explicar sobre fazer o vídeo vou tentar abrir aqui rapidinho 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 deixa eu ver quem foi que falou aqui só um momento eu já vou apertar start ali para explicar aí a vocês então é foi o soltem pesate tá ele respondeu lá no vídeo anterior eu vou deixar o link em qualquer um lugar desses daí tá ou embaixo ou em cima aqui não sei eu vou deixar o link do vídeo anterior para vocês verem lá eu tô fazendo o vídeo com uma gtx 970 que é do meu computador principal ok o processador lá é um 4790k e ele está em 4500 megahertz tá no caso do meu servidor ele usa turbo turbo buster tá ele está em 2800 megahertz e ele chega 3200 quando é preciso no caso aqui ele não está pedindo porque não está usando quase nada do processador tá me entendendo galera bom então um grande abraço aí eu espero que eu possa ter tirado essa dúvida com esse computador aqui tudo bem que é uma gtx 650 ok é bem inferior a gtx 970 mas é aquilo processamento ainda não está fazendo tanta diferença nesse emulador talvez em outros não sei se vocês tiverem dúvida aí quiserem que eu faça o teste com outros emuladores que requer muito processador me avisem aí tá que eu tento fazer um abraço aí ao fernando pelo Strauss tá que ele também comentou lá no vídeo anterior o soltem pesate que fez um comentário legal lá sobre processador e a questão da placa de som também porque é tá o som tá saindo pelo qual é o nome mesmo qual é o nome mesmo? AOL né apesar de eu ter uma Audig e a Audig geralmente usa isso direto no hardware mesmo assim tem umas incompatibilidade aí né em um monte de emuladores assim como o soltem pesate falou mas eu tinha respondido a ele que não necessariamente deveria ser em DirectX isso aí parte do de como o criador do emulador tá fazendo né se ele é colocar os códigos direito e tudo mais conseguir né porque é difícil pra cacete conseguir eu acho que é independente se for DirectX ou AOL né o som vai ficar direito também mas vamos esperar aí os próximos emuladores do Wii U tá eu não tô abordando muito do Playstation 3 e do Xbox porque eles estão o Playstation 3 até que tá tendo algumas atualizações tá mas o Xbox tá parado desde o penúltimo vídeo que eu fiz tá a eu depois eu vou dar uma outra testada no do PS3 pra ver como é que tá ficando tá mas ele tava muito verde ainda o o o Wii U tá muito à frente dos outros emuladores tá galera eu vou apertar aqui deixa eu ver aqui apertei aqui só pra vocês verem como é que tá a jogabilidade mesmo é mas eu prefiro jogar num computador com overclock tá não é que eu não quis fazer overclock no meu servidor é que não dá mesmo a placa-mãe dele não deixa eu já tentei hackear a bios aqui tem lá o pra mexer na nos multiplicadores e tudo mais mas não funciona então nem adianta ah lembrando que essa lentidão que tá tendo aí não é só culpa da placa de vídeo não tá é eu peguei o jogo pela rede sendo que minha rede é de galã tá a transferência aqui é de 120 megas não de 12 ok então tá num hd raid de ssd ah volta aqui cara jogar no teclado é a pior coisa que tem filha da puta mano vai lá horrível jogar no teclado horrível horrível tentar chegar lá só pra vocês acompanharem aí a velocidade aí sei lá tô emulador rodando né tô jogando aqui lembrando que tô jogando no teclado não sou tão noob assim não né porque teclado é foda maluco e eu não sei qual é o botão de corrida aqui eu não quis ver só tô ligando eu liguei aqui rápido né só pra fazer o teste pra vocês galera o de rodar é esse aqui isso aqui é a primeira fase eu já cheguei lá no boy na fase de mestre lá sei lá eu acho né não sei se gravou também é não gravou não eu tô usando a tecnologia da nvidia tá pra fazer a gravação aquele shadow play lá no shadow sei lá das quantas na fase de mestre lá hein né o o o o o a o o o a o ali na parede não, ainda bem, porque senão estava ferrado. É só jogar ali e quebrar, não vai fazer isso. Oh caramba! Faio. Bom galera, é isso aí, eu espero que eu possa ter ajudado a todo mundo, tá? A tirar dúvida aí sobre questão de processador aí, nesse emulador. E qualquer dúvida aí, postem aí, tá? Grande abraço aí do Karma Rara.